. 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 Ele é um tipo de legião. Ele é um tipo de legião. Ele está indo indo dentro. Ele parece que é hora de red. Ele está fazendo o banco. Ele está indo. Um cara lá, Andara está chegando Agora está chegando Vamos a dar uma ou a dar uma A dar uma ou a dar uma Sai 2 Sim, tem um monte de..! Tem um monte de.. Vai lá, vem aqui Onde está alguém está chegando Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Não pego, não pego Não pego Não pego Mi pego Não pego, não pego Não pego Ficou Ficou Ela não se deu A gente não conseguiu Ficou 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 E aí eu vou pegar um vídeo aqui que eu vou pegar um vídeo aqui Eu vou pegar um vídeo aqui Sim Eu vou pegar um vídeo aqui